Na noite desta segunda-feira nós estamos aqui no bairro das Quintas Uma ocorrência aqui de um senhor de 91 anos Está desaparecido desde as 8 horas da manhã O seu Luiz Nogueira, está aqui a foto dele Desde as 8 horas da manhã o seu Luiz saiu de casa Ele geralmente sai para ir para a praça Gentil Ferreira, né? Só que desde então não foi localizado Está aqui a Érica, filha dele Érica, como foi que ocorreu? O seu pai costuma sair, né? Mas como foi que foi isso hoje? Hoje a gente tomou café, né? Botei o café dele, depois ele começou a se arrumar Eu disse, o senhor vai para onde, pai? Não, eu só vou aqui e volto já, né? Aí pronto, saiu Eu sei que ele vai para a praça Gentil Ferreira Ele pegou a chave e saiu Aí eu disse, pai, não vá não, não sei o que Eu comecei a brigar com ele, só que não tem jeito para ele não Ele tem 91 anos, é lúcido, assim, né? Tem uma hora que ele é lúcido, mas tem uma hora que ele esquece as coisas Aí, foi para a praça e não voltou, até agora Só notícia que o povo viu ele tal canto, tal canto, mas... Quem disse que viu ele? Diz que viu aonde? Um rapaz amigo da gente, viu ele na ponte, passando a ponte, a pé Aí outra pessoa já viu ele aqui, na pé de Novo, né? Com um saco de fruta na mão Tem gente falando que ele está na Zona Norte É, tem gente falando que ele está na Zona Norte, que viu ele, né? Mas eu não sei, né? Só Deus sabe onde é que ele está Como é a saúde dele? É, agora está bem Ele fez uma... acabou de fazer uma cirurgia Ele fez uma cirurgia... faz cinco meses Da cirurgia dele de vesícula, né? Que emagreceu que só Ele... aí pronto De lá para cá ele ficou com esquecimento de algumas coisas Muito conhecido na região, né? Muito conhecido Trabalhou, como é o nome de vigilante, na Sumove, né? É aposentado ele Aí, tá aí, eu estou doida, desesperada, né? Não sei o que fazer, já rodei o dia todinho A senhora era a polícia? Já, já fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência Aí o delegado disse, se eu não aparecer Eu tenho que ir lá num negócio de desaparecido, né? De gente que fica desaparecido Eu não sei, eu estou de mãos atadas Que eu não tenho nada para estar correndo atrás dele Tem minha família, né? Só aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui